Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana e o Tobas São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se Esse vídeo tem um assunto um pouquinho pesado Porém, ele está dentro das diretrizes do Youtube, mas em riscos Então, desde já eu peço clarecidamente, por gentileza Senta o dedo nesse like aí Que é para fazer esse vídeo ranquear Porque se não tiver muito like, o Youtube vai entender que o conteúdo está fora das diretrizes Então só você pode me ajudar para eu continuar a trazer este tipo de conteúdo aqui no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo, senta o dedo nesse like aí, sem dó Se você está pelo Facebook ou qualquer outra rede social, compartilha esse vídeo para eu trazer mais, beleza? Combinado? E nesse vídeo a gente vai ver Kama Sutra de Escorpião Sem mais enrolação Vamos lá 3, 3, 3, Mega, 3, na sequência Escorpião De 23 de outubro a 21 de novembro De todos os signos, escorpião e touro são de longe e sem dúvida alguma dos mais sensuais e sexuais do zodíaco Conhecer inúmeras posições que levam a prazer Assim como possuir toda a desenvoltura necessária para uma boa vida sexual É a melhor qualidade das pessoas nesse signo Escorpianos são sensuais e tudo que passa por eles tem um ar de sensualidade O jeito de olhar, de tocar, de sorrir, tudo leva a um só lugar O prazer sensual às pessoas de escorpião já nasce com um instinto sexual aberto a todas as experiências E costumam a gostar de toda e qualquer posição sexual Podem conhecer todo o Kama Sutra e testá-lo em apenas uma noite com um parceiro que ame Pessoas de escorpião costumam levar o sexo muito a sério e não transam de forma vazia com qualquer um A posição preferida das pessoas desse signo certamente é a possessão em que a mulher fica de barriga para baixo e apoia os cotovelos O homem atrás com os joelhos no meio das pernas deita-se sobre ela Então é isso seus baldes, muito obrigado por ter assistido esse vídeo E como o nosso combinado, sento dentro desse like aí Para fazer que esse algoritmo não recusa o nosso vídeo Que aí vai ser o maior transtorno Ter que entrar em contato com o Youtube para poder arrumar e se arrumar E aí você já sabe, né? Então me ajuda que eu trago mais conteúdo para vocês Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado e fui!